O cooperativo fala assim, produza, produza o que a gente adquire, é chato, é ruim, pra gente não é bom ter que comprar fora da nossa cidade, a gente tem condições de comprar, é muito melhor o que a gente compra, o produto tem que saber o que a gente importe, necessário que a gente possa valorizar vocês buscando isso aí. Diz também o prefeito, imagina, como disse em Cristo, a impressão do frango dentro das escolas é de extrema importância, que a gente só precisa ter onde adquirir, se caixinhas tivessem condições de produzir tudo que a gente consome, pra ter uma alegria do mundo, que faz dinheiro circulado pela própria cidade, a gente precisa de dinheiro circulo, imagina. O recurso que a gente recebe, nós estamos mandando pra fora, que as empresas que vivem os processos legislatórios, que são as empresas de fora, então assim, como o município desse forte sobreviveu, se a gente não tem como deixar o recurso dentro do próprio município, a gente concluiu todos os meios pra que a gente possa investir, então é necessário que a gente participe desse processo, pra que a gente possa incentivar cada vez mais. O município tem que tentar, de todas as formas, colocar tudo em relação ao próprio município, que é o próprio município, a outra prefeitura vai pagar, vai pagar 100% das bolsas que tem, dos pré-requisitos necessários, todos os alunos que querem ter um custo superior. Então vamos sempre procurar aqui todos os caminhos, mantendo a folha de pagamento de dias, contribuindo para que o município tenha a cidade, de todas as formas, buscando, ainda às vezes, o prefeito voltar na cidade, ou eu vou até reclamando, que eu deixo na necessidade, porque a oposição só trabalha nesse sentido, só tem que criticar, se quem mostrou o caminho, se deram que mostrar as soluções. Então se eu estou aqui, mas eu estou aqui pra benefício pessoal e particular, eu estou aqui pra encontrar uma luz do que possa beneficiar o povo, que contamos por ajuda, nós estamos aqui pra encontrar uma solução que tem de todo mundo, inclusive ouvindo vocês que são a pôr, e que conhecem a realidade, são vocês, não somos nós, nós começamos a tentar oferecer o que é melhor, mas pra oferecer é necessário que a gente escute cada um de vocês, e eu procurado fazer isso, e até se achando um vídeo diferente. Somos irmãos, somos aqui irmãos, eu venho da gíria, conte conosco, que é a ver em qualquer situação, conte conosco, nós somos parceiros, acho que a gente contribui para o desenvolvimento não somente das cidades, mas de toda a região, se for isso, mande um abraço ao nosso governador, tenho certeza que se pudesse estar aí conosco, porque ele sempre gosta de estar trazendo os eventos, quero colocar sempre a discussão em vocês, e fazer diretamente, para receber o quanto nós devemos ter aí, por que nós façamos essa confiança e esperança, e que juntos possamos dar uma solução para todos nós, a gente todos, e em especial a gente, a gente muito. Muito obrigado, meu amigo. A gente vai ficar na presença de Luiz Rodolfo Rodrigues, secretário de...